Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Você pra mim é papo curado É soltão da molhado, jogado no chão Você traiu o coração do homem Que matava sua fome e lhe dava o pão Não quero nada com você agora Porque você maltratou meu coração Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Não quero nada com você agora Porque você maltratou meu coração Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Você foi embora e me deixou na solidão Não me disse nada Eu não me esperava aquela ingratidão Tu hoje chora, tez arrependida Correte da sua vida Vai ouvir essa canção Não quero nada com você agora Porque você maltratou meu coração Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Não quero nada com você agora Porque você maltratou meu coração Porque você maltratou meu coração Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Você pra mim é papo curado É soltão da molhado, jogado no chão Você traiu o coração do homem Que matava sua fome e lhe dava o pão Não quero nada com você agora Porque você maltratou meu coração Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Não quero nada com você agora Porque você maltratou meu coração Não quero nada com você agora Você foi embora e me deixou na solidão Você foi embora, não me disse nada Eu não me esperava aquela ingratidão Tu hoje chora, tez arrependida Correte da sua vida Vai ouvir essa canção Vai ouvir essa canção Não quero nada com você agora